A filha do São Francisco chegou! A filha do São Francisco chegou! Eu estou imaginando como ele teria sido o seu dia. Adoro dormindo o velho Chico, comer um bodezinho. Aliás, vi uma semana comendo bode. Bode assado, comendo peta, comendo bode. Peixe assado, tapioca. Hoje eu comi macaúba. Macaúba! Onde é que você achou esse negócio? Porque eu não estou vendo por aqui não. Macaúba, eu tenho meus contatos. Música Esse presente que você está dando para a Juazeiro, eu digo não só do show, mas de levar o nome de Juazeiro para o mundo. Juazeiro está sendo falado no Brasil inteiro, no mundo inteiro. E eu queria ver como é que você se sente em estar levando sua terra na data. Juazeiro me trouxe, né? Nada mais justo do que eu carregar Juazeiro junto comigo. E isso é assim, é inelitável e eu faço questão de que seja mesmo. Porque eu nasci aqui e há tantas coisas maravilhosas que me aconteceram aqui e continuam reverberando, né? Não para de acontecer coisas que são originárias daqui. Minha mãe, meu pai, minha família, meus amigos de longas datas, a minha relação com o rio, com a cidade, com a ponte, com Petrolina também, né? A gente fala muito sobre Juazeiro, que é a minha terra natal, mas Petrolina também é uma mãe. Somos um só, né? Somos um só, uma mãe muito poderosa. Minha mãe de Petrolina, eu tenho cidadania pernambucana, eu sou cidadã pernambucana por direito e por amor. Então, assim, isso tem uma relevância muito grande para mim, as duas cidades. E estar aqui nessa data tão significativa, tão marcante, isso reforça ainda mais o poder que esse lugar tem na minha vida. Como foi essa semana para você? Deu para dar um passeio de rio? Deu para banhar com as meninas? Deu, deu. Deu, deu. Deu, deu. E as pessoas vivendo isso, comemorando e tá dando o maior certo. E do Rio tem uma cidade, que na minha mocidade eu encantava todo dia. Atravessava a ponte, ah, que alegria, chegava em Juazeiro. Me diga só do futuro, pra frente. 50 anos maravilhosos, e daquilo. Eu tô achando que a onda o bicho vai pegar a partir de agora mesmo. Agora que o negócio... Agora que eu tô achando que... E pós-pandemia? A pandemia foi um momento... Por isso que eu trago esse show todo colorido. Porque a pandemia foi um tempo cinza pra todos nós. Embora um tempo de reflexão, mas muito doído, muito doloroso. Muito danoso, muitas perdas. Mais de um momento de reflexão pra gente compreender o valor da vida. E as coisas que de fato interessam. Então assim, com o tempo cinza, e agora nessa retomada, graças a Deus, a gente todo vacinado. Vem o todo colorido pra gente poder trazer hoje. Pois que bom, que bom. Vai colorir o mundo, que a gente tá aqui pra você. Muito obrigada. Obrigada por ter vindo. Obrigada por esse presente. Eu agradeço em nome todo o Juazeiro. Eu amo você! Os meus tesouros! Os meus fãs! Aê! Fãs amados! Sem vocês! Não é possível! Deus abençoe! Obrigada por ter vindo! São os meus paraíso! Alyasse! Vamos vocês! Obrigada por ter vindo! Obrigada por ter vindo! Obrigada por ter vindo! Tchau!